Terra Pecuária, oferecimento Adamis, melhor sol olho do dono, FV5 produtora, filmagem e fotografia do seu plantel. No ar mais um Terra Pecuária, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para os mais diversos cantos do Brasil. E eu já te aviso, se prepare, porque o programa de hoje está imperdível. E no Terra de hoje, você vai conferir. O quadro marcou presença na segunda edição do Leilão Nelore Pintado Brasil, promovido pela Nelore V3, Fazenda São Lourenço e Fazenda 3R. O Terra Nova Eventos ficou lotado de amigos e pecuaristas que admiram esse trabalho, que visa fomentar a variedade de pelagem no país. Nossa equipe também fez a cobertura do décimo leilão Nelore Quito Matrizes. O remate foi um sucesso, ofertando fêmeas de grande potencial do seu Quito Andrade e de convidados renomados. Vamos mostrar o trabalho com a nova importação do grupo Nelore Jop. Os criadores desse projeto têm alcançado resultados surpreendentes com seus animais, que tornam possível o refrescamento de sangue. E tem muito mais! Fique com a gente! E começamos o programa falando de um leilão que foi um sucesso, é o Nelore Pintado Brasil. Não precisa ficar curioso, a Isabela Borges nos conta agora tudo sobre esse remate. É contigo, Isa! Falar de variedade de pelagem é falar de muita paixão por essa raça que une a funcionalidade do Nelore tradicional com a beleza racial desses animais pintados de preto e vermelho. Por isso, o quadro marcou presença e não poderia deixar de conferir a segunda edição do leilão Nelore Pintado Brasil, realizado aqui no Terra Nova Eventos, em Campo Grande. Promovido pela Fazenda 3R, Fazenda Café, Nelore V3 e Fazenda São Lourenço. Um grande prazer para nós, do Grupo Nelore Pintado Brasil, nós da Fazenda São Lourenço, em nome do meu pai, do meu irmão Fernando Carvalho. A gente tem uma responsabilidade muito grande em fazer esse leilão aqui na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E por isso, a gente conseguiu, a gente abriu as porteiras, tanto na São Lourenço, quanto no plantel dos outros promotores, quanto também nos convidados, para todos nós colocarmos o que tinha de melhor nas nossas fazendas para estar prestigiando aos compradores. Porque a raça Nelore Pintado vem crescendo diariamente em todo o Brasil. Nós tivemos aí inúmeras ligações de diversos estados, a gente estava até fazendo a conta, 12 estados do Brasil ligaram, vão estar lançando, muitos estão aqui presencialmente e prestigiando aqui no Terra Nova. Enfim, a gente colocou o que tinha de melhor e quem ganha é o comprador. O Terra Nova se transformou em um belo tabuleiro de dominó, com peças de preto e vermelho. Quer dizer, animais pintados, que esbanjam o charme por meio dessa pelagem única, que conquista cada vez mais apaixonados. Aqui está bonito e bom, porque o pintado é lindo demais da conta. Eu tenho recebido ligações lá da África do Sul, da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, todo mundo interessado no gado pintado, Nelore Pintado. E é uma prova de que o Nelore Pintado hoje tem toda a qualidade que nós precisamos, ou seja, qualidade de carcaça extremamente comprido, bem profundo, com bem largura e com muita racial. Um dia especial para a pioneira Nelore V3, que fez história nas genealogias que trazem os tons de preto, servindo como base para os plantéis de todo o Brasil. Sempre foi um sonho para a gente, mostrar tudo o que o vovô Almir fez, nós da Fazenda Café, e mostrar para o Brasil, a gente diversificar isso para todo mundo. A gente colocar alguns animais de exceção, a comercialização, a opção de todos. E hoje a gente trouxe só qualidade, é o segundo evento, nós estamos no segundo ano de Nelore Pintado Brasil, o primeiro sempre é um desafio, mas passamos, foi bom, um leilão de muita qualidade. Esse ano os promotores já melhoraram a qualidade, nós já trouxemos muitas qualidades, touro de central, o reitor hoje que é um destaque. E espero que todos os clientes, todos os criadores, todos os neloristas, fiquem satisfeitos com o Nelore Pintado. Nós queremos, vamos dizer, pintar o gado desse Brasil, mas sem perder a precocidade, sem perder a rusticidade, e é esse o nosso objetivo. O evento contou com a participação de convidados e entusiastas da raça, criadores respeitados, que são referência, quando o assunto é pintar o gado, salientando qualidade. Primeiramente eu quero parabenizar essa turma, que é o Oscar Valinho, o Rubinho, o João Antônio Bessa, que estão ajudando e muito a divulgar o Nelore Variedade Pelágio Pintado. Eu sou um convidado especial deles, trouxe um garrote maravilhoso, o irmão do Druso, que é um garrote de central, e quatro vacas, Melore Pintado. Oportunidade de adquirir futuras estrelas de pista. A gente está pela segunda vez nesse leilão, eu acho que esse leilão, para mim, é um sucesso, porque eu sou também apaixonado pelo gado Variedade Pelágio, né? E todo mundo sabe que essa origem veio do Elinho, né? Todo mundo tem um gancho com o Elinho, né? Então, eu acho assim, um gado muito importante, um gado que está se expandindo no mercado, está surgindo vários criadores. Eu acho que é uma boa opção, né? E a gente como convidado, também é uma honra para estar com os meninos cavalos aqui, que são meus amigos, pessoal bastante capacitado, e que tem aí também, já deixando um legado muito bonito também no criatório do Nelore Pintado. Era fácil encontrar olhares admirados, com essa beleza simétrica e inquestionável. É o primeiro ano que a gente participa, a convite do grupo, a gente cria, Melore Pintado há seis anos, um criatório que a gente fez com a base no gado do Elinho, Correia. O gado pintado é um gado que vem em evolução, é um gado que tem crescido muito no Brasil. É um gado que está se igualando muito ao gado branco, porque ele está tendo caracterização racial e muita precocidade. Eu acho que é uma raça que tem tudo para crescer muito no país. O faturamento dessa segunda edição não poderia ser melhor, simplesmente R$ 2.220.000, com uma média de R$ 12.000 para as fêmeas e R$ 17.000 para os reprodutores. Entre os destaques, Colorida Five, vendida em 50% para Cícero de Souza, que arrematou essa obra de arte por R$ 45.000. Outro fenômeno da tarde foi o reprodutor Reitor Lopes Cansado. Esse tourão irá para o plantel de Roberto Barbosa Mello, em Minas Gerais. Ele foi adquirido por R$ 60.000. A expectativa agora é para a edição de 2016. Para a terceira edição, compromisso é maior. Nós já estamos fazendo os planos para a terceira edição, que com certeza fazer um dos grandes leilões de Nelore Pintado do Brasil. Parabéns ao Grupo Nelore Pintado do Brasil por esse grandioso evento. Tudo impecável. E no próximo bloco você vai conferir como foi o leilão de matrizes da Nelore Quito. É já já! Você está assistindo... Terra Pecuária é onde a gente se encontra, é onde a gente se vê, é onde eles dão notícia do tunicão na televisão. Meus primos falam, tunicão, você estava lá na televisão dando entrevista, falando o seu gado. É através da Terra Pecuária. Informativo Adames. Melhor só o olho do dono. Estamos aqui na fazenda Três Mutiachas, município de Camapuã, de propriedade do seu higino Hernandes Neto, fazendo acompanhamento de um projeto de produção de animais superprecoce a pasto. O projeto se consiste no acompanhamento desde o briserro produzido no Pantanal pelo seu higino, com muita competência, se utilizando das ferramentas de cruzamento, de suplementação, de manejo. Aqui nesse lote que nós estamos vendo, consiste de uma composição racial de meio-sangue Brahma, outra parte de meio-sangue pardo suíço com vaca Nelore, e os tricrós, que é o grande destaque desse trabalho, que são animais, as vacas meio-sangue pardo suíço com o touro Guzerá. Então eu produzi um animal tricrós com uma carcaça espetacular, com desenvolvimento de musculatura, uma precocidade e uma carcaça de tamanho um pouco maior do que a gente tem visto nos cruzamentos. Então são animais que estão respondendo bem à suplementação, respondendo muito bem ao manejo, e os resultados preliminares que a gente tem visto aqui, são de um ganho de peso pós-desmama, na casa de 1,3 kg ou 1,4 kg. Esse programa de suplementação começou lá no Pantanal, quando os bezerros começam a receber uma suplementação diferenciada em Creep Feed, a partir dos 120 dias de idade, uma ração específica, numa quantidade razoavelmente baixa. E desmamados com 10, 11 meses, eles vieram aqui para Camapuã, já começaram a ser adaptados num novo produto, que já parte para eliminar a recria. Eles já entraram na engorda com 350 kg, e hoje nós temos, na média do lote, passando dos 500 kg depois de 110 dias de suplementação aqui. Esse projeto do trabalho de produção do Superprecoce a Pasto envolve muito essa questão da suplementação. Nós utilizamos de uma ração que o consumo dela começou, depois de adaptados, 1,5% do peso vivo, terminando agora com 2%. E o que se nota é que os animais responderam, apesar de muito jovens, responderam muito bem com ganho de peso e com a deposição de gordura na carcaça, que é o desejável para o frigorífico. Informativo, Adames, melhor só o olho do dono. De volta e agora para falar de outro leilão que lotou o Terra 9 Eventos em Campo Grande. É o Nelore Quito Matrizes. Nossa equipe também marcou presença por lá. Olha aí. O quadro marcou presença, veio conferir o 10º leilão Nelore Quito Matrizes. Seu Quito, o que o pessoal vai conferir hoje aqui nessa pista de excelência genética? Olha, nossa oferta seria 220 matrizes, tirando aí umas 20, são animais de argola, animais de exceção, que sempre tem alguém que queira começar um gado de pista. Nós vamos ter bezerras e anuvidas de pista. Logo a seguir, nós vamos ter umas 6 doadoras, vacas para quem quer fazer fife, para quem quer aumentar o rebanho com muita qualidade. São animais de família. famílias famosas dentro do Nelore. E depois nós entrando no leilão produção, que a grande maioria do leilão são vacas confiáveis, são vacas que servem para qualquer um, que seja começando ou que queira incrementar o leilão, incrementar a sua criação. vai ser gados confiáveis. Tem meu e dos meus convidados, Geraldo Carvalho e Márcio Andrade, que é o meu irmão, e os outros que depois estão aí com lotes individuais, salientando duas pessoas, que é a Márcio Esteve Peixoto de Barretos, que tem mais de 20 cabeças, e tem o de gênio. O de gênio também está em torno de mansquises, vacas também. E todas as prenhas ou paridas. E assim, seu Quito, 10 anos de leilão, qual que é o sentimento de chegar aqui nessa edição, com tantas pessoas confiando no trabalho que você desenvolve? Olha, nós procuramos fazer tudo com a maior seriedade possível. E tudo isso para que justifique o nosso sucesso que nós temos alcançado na nossa seleção e no material que podemos ofertar cada ano, melhorando. Nós estamos com uma melhoria, já por todos que já viram gado, já escolheram os animais, já analisaram, que este ano sobrepõe o ano passado. E assim sucessivamente. Cada ano nós estamos melhorando. E queremos continuar melhorando. O ano que vem, se Deus quiser, vai ser melhor que este ano. O palco para esse show de feminilidade da raça Nelore foi o Terra Nova Eventos. Antes do leilão, a atenção se voltou para uma apresentação destacando o potencial de doadoras que marcaram a história da Nelore Quito. Um dia especial para a raça Nelore. O Quito é um amigo da raça, o nosso professor, a gente costuma brincar, um homem muito sério, dedicado ao seu criatório e que tem muitos amigos pelo Brasil afora e o prestígio é evidente. A casa está cheia, sempre trouxe muita qualidade. São mais de 40 anos de seleção consolidando características que se atentam à pecuária moderna. Ao lado do irmão, Márcio Andrade, seu Quito trilhou um caminho de conquistas que se reflete na credibilidade dos remates. A genética do nosso gado é muito forte, certo? Há já visto o bitelo, né? O bitelo, oito anos consecutivos, a progene dele foi campeã na Nelore do Brasil, né? Em âmbito nacional. Agora nós estamos trabalhando o nosso gado já com o objetivo de melhorar números. Já tem várias vezes aí, muito top 1%, top 0,5%, top 2%. Nós estamos fazendo isso com muito critério para a gente não sair do padrão do nosso gado, né? Mas melhorando o número. E para isso nós estamos tendo, assim, muito cuidado. Mas vamos melhorar. Porque é o que o povo quer, né? O povo está querendo o número. Então, vamos fazer o número. Mas nunca deixando de lado a caracterização, a conformação. Então, eu acredito que nós temos aqui uma oferta muito boa. Uma tarde regada à excepcionalidade racial, tanto nas baterias de elite como nas matrizes de produção. O gado do Quito em si é um gado muito forte de estrutura. É um gado muito grande, muito pesado. As vacas dele de campo, hoje, tem vaca de 750 quilos, 800 quilos. E isso a gente sabe que é só com muitos anos de seleção, muita dedicação, investimento em genética de ponta que você consegue alcançar. Então, é um gado muito bom para estrutura, porte, caracterização racial. Tanto é que a média dos reprodutores que são oriundos dessa vacada, a gente vê no leilão 4R, que eles realizam em Dourados, o Marche e o Quito, e fazem 16 mil de média nos reprodutores. Então, isso evidencia a aceitação de mercado dessa genética, a qualidade genética e a confiança que o mercado tem nessa genética. Entre os destaques, a Havana FIV, vendida por 33 mil reais. O faturamento total foi de 1 milhão e 650 mil reais, com uma média de 8 mil por animal. Em nome do Terra Pecuária, quero dar os parabéns ao seu Quito Andrade por essa iniciativa que tanto contribui com o agronegócio. Um lindo evento. E vamos para mais um intervalo, mas já já voltamos. Não sai daí! Você está assistindo Terra Pecuária, o programa aonde a gente se vê. A solidariedade é um grande ato de amor ao próximo. É por isso que o Asilo São João Bosco abre suas portas em um evento que promete ajudar a todos os idosos. É a primeira que nasce da instituição, que será realizada nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. Terão barracas de comidas e bebidas, bingo eletrônico no sábado e um churrasco para encerrar no domingo. Todo o dinheiro arrecadado será revetido em prol dos salários atrasados dos funcionários. Mais informações, 3345-0500 ou 9985-5948. Venha fazer parte dessa festa beneficente. Afinal, já dizia São João Bosco, tratemos uns aos outros com gentileza, cortesia e caridade. Apoio a Dames Nutrição Animal. Voltamos agora para falar de um projeto de peso para a pecuária. É o grupo Nelore Chop, formado pela Fazenda Guadalupe, VRJC, Espólio OT, Cataiama Pecuária, Nelore Zeus e Onix Agropecuária. Ufa! E o nosso próximo assunto é a nova importação. Roda o VT! O gado indiano trouxe ao Brasil a oportunidade de se tornar o maior exportador de proteína vermelha do mundo. Uma genética que ficou famosa. Afinal, lá, os animais são submetidos a uma cultura de criação voltada à religião, esporte e produção de leite. São sagrados, evoluídos e, para o nosso país, uma promessa de expansão na pecuária. A importação de 1962 foi um marco para a pecuária nacional. Isso todo mundo sabe. Mas, em 2004, o Grupo Jope e alguns dos criadores que fazem parte, que são membros, tiveram a iniciativa de ir até a Índia na busca do refrescamento de sangue. É isso, né, Ângelo? O que vocês conseguiram trazer para o Brasil nessa nova importação que é a proposta do Grupo Jope? Realmente foi uma ideia de três criadores tradicionais, o Dr. Pedro, o Zé Carlos e meu pai. E adotaram a gente como olheiros para ir para a Índia nessa época. Então, eu fui escolhido para isso juntamente com o Messias, que trabalha para a VR há muitos anos. E fomos para a Índia com o intuito de escolher indivíduos para esse projeto. Teria que ter, no mínimo, de 10 a 20 vacas para que o projeto tivesse iniciação. A gente foi mais escuras, porque a gente não sabia que poderia ver lá. Eu nunca tinha ido para a Índia, mas conheço toda a história. Meu pai vivenciou isso com Torres, com Rubico. Tivemos dificuldades de escolha de indivíduos, porque a região que nós andamos estava um pouco mais difícil. Mas encontramos um corretor fantástico, se chama Red. Ele é de família tradicional, de corredores, puxadores de pedra. E é ali onde nós encontramos os indivíduos que nos surpreendeu muito. Vacas estruturadas, super leiteiras, entendeu? Com estrutura, com uma parte de precocidade interessantíssima, que a gente imaginou. Poxa, essas vacas têm um nível do gado do Brasil. Os animais que nos impressionam. E outra coisa, fertilidade, rusticidade, coisas que a gente precisava buscar, né? Porque a procura extensiva necessita disso, entendeu? E era uma seleção natural. A gente via lá os indivíduos puxando pedra, os toros equilibrados, entendeu? Muito fortes, com aprumos perfeitos, porque a pedra pesa 3 toneladas, dois toros puxando em contínuos, entendeu? Uma coisa que exige muito do animal. O projeto Nelore Jop tem se comprometido ao sonho de levar a raça para outros patamares, com a nova importação, que traz ao mercado a alternativa do refrescamento de sangue. Esse refrescamento de sangue seria um dos caminhos para diminuir a endogamia, que hoje nós sabemos que é um fator que existe no rebanho brasileiro, que o rebanho brasileiro, desde 1962 até hoje, 170 milhões de animais azeboados, nelorados, os ebus, estão calcados, alicerçados em seis a oito linhagens. Então, com essa nova opção de linhagens buscada agora com esse novo trabalho, a gente vai ter uma diversidade genética, que não vai só contribuir com a primeira geração. Nós estamos trabalhando por um programa para contribuir com as gerações seguintes. Os resultados dos primeiros nascidos em 2010 já comprovam que é possível ir mais longe no aprimoramento genético, estimulando o rebanho por meio de programas da NCP e do PMGZ. É possível encontrar reprodutores superiores em coleta de sêmen, começando entre 15 e 17 meses. A gente seleciona os indivíduos melhores de fenótipo, de desempenho, de conformação, e coleta sêmen. Esses animais, todos esses animais que nós levamos para a central, produziram sêmen muito cedo e com muito boa qualidade. Nós estamos tendo bastantes índices nas fazendas que a gente está trabalhando, dos criadores que usaram. O índice de preenês, a qualidade do sêmen é muito boa. Então, nós estamos tendo vários índices de preenês acima hoje da expectativa nossa, que são índices muito férteis, muito seguros de usar, tanto na insinação como na IATF e para fazer fibra também. Nós estamos com resultados muito fortes. Então, nós já estamos vendo vacas paridas, com excelente habilidade materna, bezerros que nascem pequenos e desmamam pesados, e animais produzindo sêmen de muito boa qualidade e com progênios já nascidas, que está agradando muito com a qualidade dos produtos. Nós estamos trabalhando com todos os pesares, circunferência, medidas, mensurações, avaliações de carcassos de ultrassonografia, que é feita pela Aval. Então, todas as informações, mensurações, medidas estão sendo feitas, mas com o passar do tempo que nós vamos poder ter valores numéricos, índices para poder apresentar. E com o touro já apresentando produtos em programas de melhoramento, com bastante desempenho e peso a desmama, que é o que nós temos hoje de informação. Um grupo formado por criadores renomados. Fazenda Guadalupe, de Pedro Novis, Catayama Pecuária, de Gilson Catayama, Agropecuária Onyx, de Carlos Mestriner, Nelore Zeus, de José Roberto Colli, BRJC, de José Carlos Prata Cunha, e Fazenda São João, da família OT. E chegamos ao fim de mais um Terra Pecuária. Passou voando, hein? Muito obrigada pela companhia e audiência e até a próxima edição. Beijão e até lá! Terra Pecuária Oferecimento Adames Melhor Sol Olho do Dono FV5 Produtora Filmagem e Fotografia do seu plantel Obrigado por ver no toast com outros Filmes Então, snow